Esse é meu rio Dia internacional, dia mundial do índio, dia nacional do índio que merece todo o nosso respeito Estivemos na UERJ Gente carioca sempre prestigiando os grandes eventos Conversamos com cacique, conversamos com grandes personalidades O índio não tem onde morar O índio está sem base, está sem terras Veja que matéria interessante e cultural Esse é meu rio Estamos hoje no evento ecumênico Diretamente da UERJ Em prol da raça indígena Tão sofrida, tão merecedora, tão sem espaço Conversar com cacique tucano é aprender muito Porque a raça indígena prolifera, mora na periferia Às vezes sofre muito, batalha, trabalha, vive da terra E às vezes é mal compreendida Vocês tem uma aldeia própria? Bom dia primeiramente, desculpe Vocês tem uma aldeia própria, tem um espaço próprio? Olha, nós não temos espaço próprio Essa é uma luta muito grande que nós temos aqui na cidade do Rio de Janeiro Então nós tentamos ficar lá no antigo prédio do Museu do Índio Que foi criado pelo Marecha Rondon De 2006 Então infelizmente nós fomos tirar de lá Na política do governo do estado Para transformar em Estacionamento para a Copa do Mundo e Olimpíadas E nós fomos mandados para Corupaiti Também ele não conseguiu fazer uma aldeia típica que ele nos prometeu E hoje estamos no projeto do governo federal Junto com o estado do Rio de Janeiro Projeto Minha Casa Minha Vida Nós já estamos na estática agora E até agora nós estamos procurando também O apoio de que o governo consiga Restaurar esse prédio Entendeu que estamos logo aqui ao lado do Maracanã E até agora não conseguiu Então agora nós estamos procurando Ter esse espaço próprio Para termos a nossa autonomia Estamos administrando nós mesmos Para mostrar a nossa cultura Divulgar a nossa cultura Nossos costumes, a nossa língua Tudo que for necessário Que é ligado à questão nossa O evento de hoje, voltando para aqui Qual a participação sua e seus correligionários? Bom, isso é uma parceira que nós temos com o ERGE Com a UNAT, com o FEJ, com as universidades públicas Eles sempre procuraram de nos entender Apoiar nessa causa das questões indígenas do Brasil Não só questões aqui do Rio Mas eles abrajam em vários estados Que aqui o Rio de Janeiro é a porta de entrada Culturalmente, independente seja indígena ou não Foi uma cidade que nos acolheu aqui Por exemplo, nós não temos aqui Alguns parceiros como a UERGE Comissão Pro Índio Que está sendo feita aqui nesse momento Nesse dia do índio Que está no calendário escolar das escolas Então aproveitamos aqui Para vir aqui para a gente mostrar a nossa cultura Mostrar o projeto de vida O plano de trabalho O plano de reivindicação Para falar da demarcação de terras indígenas Para falar sobre educação indígena Para falar da saúde indígena Como é que o governo agora Pode nos dar essa atenção Como é que ele pode Proteger os povos indígenas Através dessas instituições Dessa cultura que ele tem aqui na cidade O índio precisa disso Precisa ser capacitado Para ele poder lidar com essa Multidão de ideias Multidão de pessoas Multidão que chega até ele Nós precisamos saber nos defender agora Cacique, qual a importância da palavra carioca? Porque o nosso programa é gente carioca Carioca vem de que? Carioca é proveniente do tronco linguístico Tupi-guarani Os guarani são Que fala o guarani Então a palavra é carioca Cari branco Casa, morada Morada do branco Traduzindo, né? Tem vários sentidos Nós temos ipanema Não é que a água seja Fedora, ela tem um cheiro esquisito Ipanema Entendeu? Jacarepaguai Jacarepapamarela Aqui temos vários nomes diferentes Na cidade do Rio de Janeiro Como Niterói Como Nova Iguaçu São palavras indígenas Entendeu? Então carioca quer dizer Morada do branco Então essa É a tradução Olha Que a sua luta não seja em glória Que vocês merecem Até uma reserva Que a gente chama de reserva E vocês tenham o seu espaço Porque vocês merecem tudo isso Nós estamos aqui por sua causa Nós estamos aqui A descoberta do Brasil Começou tudo com vocês Então obrigado pela sua tribo Pode-se falar assim Obrigado mesmo Obrigado E sucesso Nas suas vitórias Obrigado mesmo Eu que agradeço muito Muito bom estar falando com vocês Divulgar essa nossa cultura Mostrar quem somos nós Nós não somos pessoas Tão Como se diz Como pejorativamente falando Nós somos selvagens Somos seres humanos Acima de tudo Aí um Obrigado É isso mesmo A raça indígena É ser humano Igual a você que nos assiste Conversar com o professor Emílio Doutor Emílio Sempre nos traz cultura E civilização Qual é a importância Do evento de hoje? Resc Inicialmente Obrigado pela sua presença Pelo Daniel O pessoal do Supervídeo E a vossa assistência A importância É que eu estou trazendo Como representante budista No programa de estúdios E pesquisa de religiões Da UERJ No dia do índio Uma extensão muito generosa De toda uma linhagem budista Chamada linhagem enigma Através do nosso lama-chefe Tartan Tukur Rinpoche Inspirado numa coisa Que ele fez no ano passado Aliás em 2016 na Alemanha Em Auschwitz Foram colocados Para os 6 milhões de judeus mortos Vários tzatzas Tzatzas são essas figuras Que vocês vão ver aqui E que estão nessa pequena caixa Que eu estou doando A 10 tribos Das 306 brasileiras Num sentido Não só de equilíbrio ecológico Que o índio brasileiro tem perdido Já que na nossa história do Brasil Com o Cabral aqui à porta Eram 10 milhões E hoje mal sobrevivem Apenas 900 milhões 900 mil indígenas Ou seja Nós tivemos uma redução De 90% da população indígena Que vive hoje lutando Pela demarcação das terras Com muito problema de sobrevivência Muito pouco olhada Pelo aparelho do Estado A minha alegria É como aluno direto Há 30 anos Tartan Tukur Rinpoche E como participante Desse projeto De unidade interreligiosa Da UERJ Está trazendo aos índios Como nós fizemos E o Daniel participou Da filmagem No ano passado 8 de dezembro No Instituto dos Pretos Novos Uma extensão Da visão De grande compaixão E que o Papa Francisco Tem abraçado Quando fala em reparação histórica Aos povos indígenas Essa é a importância Desse evento de hoje Semente de cura E ritual de proteção Aos povos indígenas Porque Muitos índios Têm morrido Ao longo de todos Esses 518 anos E nós Budistas Desejamos O não sofrimento De qualquer que seja A forma Pela tolerância religiosa O respeito à terra Aos povos Pela paz E assim por diante Então Isso é uma missão De esperança Para o nosso Brasil Esse é um símbolo Que está aqui Que é um símbolo Do Dojo O Vajo Cruzado Que é um símbolo De conhecimento Vamos assim E está tanto É um lama Que ele traz O conhecimento Como expressão De amor Para toda a humanidade Eu tive o prazer De conhecê-lo 3 vezes E eu como budista Posso dizer É como se eu estive Com ele Com o Totana Com você aqui agora É como se um católico Estivesse com Jesus Cristo Porque ele representa Uma linhagem Viva há 2.600 anos Transmitida De mestre para aluno Tradição oral E que eu tive a possibilidade Há 30 anos Através do Sr. Eleonora Furtado E também o Sr. Arnold Maitland Ter acesso A todos os seus conhecimentos Que me autorizaram A estar fazendo Essa extensão Da generosidade dele Então a minha alegria É essa De que maneira O ERG está participando Dessa festa ecumênica Olha Olha a UERG Primeiro inspirou Porque eu sou membro Do PROIP Do Programa de Estudos Da Religiões Convidado pela professora Thelma Semonique Daqui a pouco Vocês irão entrevistá-la Vou trazer aqui Para dar a palavra dela A UERG está vivendo Um momento muito delicado Insticionalmente Como aliás Todo o país Num certo sentido Que se refere A instituição E que se refere As valores Parece que na modernidade Existe muito valor mercantil E nós Em parte Nas cidades Afastados da natureza Ou de uma visão Mais coletiva Mais afeita Aos povos orientais Ou talvez Aos nossos povos originários O negro Indígena Que tem um espírito De comunidade Que nós não temos Eu falei Pouco antes De você chegar Que um colega Do PROIPER O querido Anjo do Catender Nas primeiras reuniões Que eu participei Do PROIPER Falou De um americano Visitando uma tribo indígena E para alegar A criançada Pôs um saco de bala Numa árvore E falou assim Eu vou dar um tiro Para cima Primeiro que pegar As balas são todas dele Quando ele deu o tiro Ficou surpreso Que as crianças Se deram as mãos Foram em torno da árvore Rodearam a árvore Dividindo as balas Igualmente por todos Ele ficou chocadíssimo Porque não tinha Um primeiro lugar Não tinha o melhor Não tinha o The Best One Como pode? Aí uma criança falou Olha Aqui nós seguimos Uma tradição Um Buntu Se um não é feliz Todos não podemos Ser felizes Então isso quer dizer Um mundo sem exclusão Sem um lado de cá O lado de lá O rico O pobre Não há isso O budismo traz E eu acabei de ouvir Do Carlos Tucano Estarmos vivos Você é uma deidade Ele é todo ser humano Mesmo que tenha cometido Gestos ou atos Errôneos Atos perversos Tem que ser respeitado Porque a raiz Da deidade A raiz da budidade Tem cada um de nós Então nós devemos Aprender o perdão Nós devemos aprender A reparação E amar sempre E clamar pela liberdade Pela igualdade Na verdade E muitos se espantam Que eu bem dizendo Que eu sou um comunista Com Deus Porque eu digo Que sem Deus Não é preciso ser comunista Porque o teu calor Eu acho que é igual Não há diferença O calor humano De nós É o namastê O Deus em mim Saúdo O Deus em você Não importa a religião Judaica Muçulmana Católica Indígena Africana Não importa isso O que importa é o ser humano E eu acho Que a UES Está trazendo Um ato De resistência Mostrando que Apesar das restrições financeiras Nós estamos Uma busca De conhecimento Para a felicidade De todos eles Do nosso Brasil Parabéns pelo seu trabalho Gente Carioca Estará sempre presente Qualquer solicitação sua E no sentido De qualquer religião Nós estamos Nós estamos a favor Da diversidade De qualquer religião Estamos num país democrático E um programa democrático Obrigado pela sua presença Gente Carioca E você Gente Carioca Mas eu quero te dar um agradecimento Eu assisti um programa Da Super Vídeo Com o Grande Otelo Filho Que eu amei Porque eu falei Ih, o Grande Otelo Reencarnou Nesse filho aqui Porque ele tem dois Eu fiquei impressionado Porque eu não sei se você sabe O Grande Otelo Foi atendido por meu pai Quando era criança E eu tinha uma alegria imensa Eu era guri, criança Lembro papai Atendia em casa Não podia exercer consultório Mas eu sempre tive muito carinho Por ele Uma pessoa de grande alegria Que eu acho Que isso que a gente está precisando A gente está precisando Se realegrar Encontrar a coisa Da coletividade Que os índios Os negros E tantas pessoas mantêm E que tem essa força Do coletivo Que aliás Os judeus fazem muito isso Parabenizar o nosso querido Aqui pelos 70 anos Do Estado de Israel Que é uma vitória importante Mostrando que O coletivo é que é importante Mas especialmente no mundo Se nós não vibrarmos positivamente Para todos Pensando em não ter ninguém infeliz Todos felizes E não um versus o outro Não é isso Deus somos todos nós Assim é Eu também Somos todos nós E gente carioca Shalom E gente carioca Concorda com ele Shalom Eu nasci no Amazonas E o Amazonas Ainda é Um estado Com uma forte População indígena E a partir então Desse conhecimento Que eu tive Com os índios Eu passei a Me interessar também A estudar A pesquisar Sobre a história indígena Inclusive Agora que Há 30 anos Que eu vivo no Rio Sobre a história indígena Do Rio de Janeiro O senhor fez recente Uma exposição Sobre o assunto Nós fizemos Na verdade Duas exposições Uma Há alguns Três, quatro anos atrás No Museu da Justiça Do Estado Que o título era O Rio de Janeiro Continua índio O Rio de Janeiro Continua índio Pampampampá E onde a gente Mostrava um pouco O desenvolvimento Digamos Histórico Da presença indígena Na cidade do Rio de Janeiro E no Estado do Rio de Janeiro Então A outra exposição Foi essa realizada Recentemente A Jaguatá Porã Que em Guarani Significa o bom caminho Que foi Realizada no Museu de Arte Do Rio de Janeiro No Mar Onde Nós Eu fui um dos curadores Junto com a Clarice Diniz A Sandra Guarani E o Pablo Lafuente E nós Com a participação Dos índios Então Nós dividimos a exposição Em quatro núcleos Da presença do Rio de Janeiro Os índios Guarani Que estão em Oito aldeias Em Angra Em Paraty Em Maricá E Itaipuassu Então Os Guarani Mostraram Sua arte Sua cultura Sua religião Sua música Seus ritos Presente Então Nesse momento Que nós estamos Falando agora Tem gente De índios Depois Você Quantas religiões Existem Assim Você tem uma conta Mais ou menos Olha só Eu vou começar Dizendo para você O seguinte Tem uma curiosidade Perguntam sempre Mas a universidade A universidade do estado Do Rio de Janeiro A UERJ Forma algum religioso? Nós não temos Essa formação Eu não formo padres Nem pastores Nem babadorixás Nem lideranças religiosas Mas nós formamos Rabinos 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 Tem uma descendência Também Eu sou cigana Maravilha Acontece o seguinte Nós formamos o ser humano Esse ser humano Que é formado aqui Nas diferentes profissões Eles saem para o mundo E é importante Mesmo que ele seja Ateu Agnóstico Ele tem que saber Dentro da formação dele De que existe um mundo religioso Por trás disso tudo E que nós somos Herdeiros De uma herança religiosa Que mata Que morre Que vive Através dessa Possibilidade De sermos O que nós somos Então o que que acontece Foi criada Em 1998 Pelo professor José Flávio Pessoa de Barros O antropólogo Dentro dessa casa O PROEPER Programa de estudos E pesquisas Das religiões E o que que a gente faz Traz a liderança Da sociedade brasileira Eu tenho todas as áreas Da religião Eu tenho o budismo Eu tenho o espiritismo Eu tenho o judaísmo Eu tenho os presbiterianos Eu tenho os evangélicos Eu tenho os católicos Todos que vem com um projeto De interesse Da universidade E também Aberto A comunidade acadêmica Para eles estarem juntos Para eles perguntarem Tirarem dúvidas Não Não Caracterizando a importância Que a religião tem Para o ser humano Que ele está Vivendo Numa sociedade Em que ele tem que saber Que existe religiões Respeitar o outro E saber que ele é íntegro De uma sociedade plural Em que a gente tem Várias constituições De saberes Ancestrais maravilhosos Então a gente traz Toda essa É claro que passa Por uma questão De a gente ver O que que vai acontecer Qual o problema Dessa pessoa O que que ele está fazendo Dentro da universidade Qual é a temática Que ele traz Para ser realizada Conversada Esclarecida Que é importante Que ele saia daqui Com uma convicção real Da verdade E procurar bater na porta Que bate no seu coração Aquela que ele se identifica Mais ou não Ou até Tem a possibilidade Dentro de uma universidade Fazer a contestação Que ele acha que é Religião é um ópio Mas Aqui neste momento Nesse evento Nós trabalhamos em comunidade Com todas as organizações Da UERJ O Proíndio Está comigo Com o Proeper Realizando esse evento Eu tenho dois membros Do Proeper Que estão aqui presentes É o professor Emílio Miri Lopes Que vai fazer uma homenagem Ao povo indígena E o professor Márcio de Jagum Que é um babalorixá Um professor Um advogado Que está também falando Da importância Que os indígenas tiveram Para a realização Da problemática negra No Brasil Foram eles Nessa troca Não só de vegetação Não só de importância Não só de elementos Que a natureza brasileira Traz Nos quilombos Que foram criados Trazendo essa oportunidade Para que essas pessoas Tivessem esse Entrosamento maravilhoso E aqui nós estamos Atendendo a todas as comunidades A toda a sociedade brasileira Que tenha uma mensagem Para dizer aqui Na academia Obrigado mesmo É lindo Muito simpático E você é uma cigana mesmo Eu sinto Graças a Deus A gente mostra os próximos eventos De integração Da universidade Porque todos somos Um Um Erge resiste E ele resiste Viva o Brasil E aí E aí E aí O programa, gente, que a Arioca veio hoje diretamente da UERJ conhecer esse espaço num evento singular. Além dos cursos regulares, a UERJ se preocupa em fazer eventos, hoje, por exemplo, em relação aos indígenas. Estão precisando da nossa ajuda, sem terras demarcadas, morando aqui, morando ali. Gente, que a Arioca é solidário a essa causa.